Se você quer comprar ou trocar videogames e jogos, é na loja Mil Grau Games, na Santa Evigênia, em São Paulo. Eles enviam pra todo o Brasil, e se falarem que veio pro Dricão, vai ganhar desconto. Mais informações no WhatsApp e no Instagram, que está aí na descrição. Salve, salve, rapaziada! Dricongamer na área pra mais um vídeo de FIFA 21, premiações do FUT Champions. Tá chegando agora ou não conhece o canal do Dricão? Faz aquele favorzinho pra nós. Deixa aquele like, clica no botão vermelho pra se inscrever no canal e dá um badalo aí nesse sino aí, mano. O sininho tá um badalo, velho, que tá, ó, vibrando demais. Então, mano, clica nesse sininho e marca lá pra receber todas as notificações aqui dos nossos vídeos do YouTube. Vamos aqui, mano, na conta do Patricão da Massa. Segue aí meu Instagram, arroba Dricogamer. Segue aí Twitter, arroba Dricogamer, underline. E no Facebook, arroba Dricogamer. Segue tudo lá do Dricão, pra você ficar por dentro. Estamos aqui, mano, pra abrir a premiação de um dos professores mais tops do Brasil. O professor do Elite do FIFA, o coach, fez 28 barra 2 nessa WL da Massa, da maldade. E eu vou mostrar pra você, se você quiser fazer um coach de verdade, um coach monstro. É no Elite do FIFA. É só você clicar no link da descrição e já, mano, fazer ali a sua inscrição lá pra fazer as aulas. Que eu tenho certeza que vai melhorar a sua gameplay demais. No FIFA 20 foram mais de 600 alunos, cara, que saíram do bronze, do prata, do ouro, para o Elite e também para o Top 100. Então não perde tempo, arroba Elite do FIFA, tá mostrando na tela, tá mostrando no primeiro link da descrição aí também. Vamos aqui, ele pediu pra pegar as premiações negociável. Ficou ali 28 barra 2, Elite 1. Esse é um dos professores, cara. A galera ama o Patrick lá no grupo, mano. O cara é brabo demais e ensina como ninguém imita, mano. Vamos ver aqui se a gente consegue tirar algum jogador top. Primeiro Player Picks de hoje, olha só, olha só. Ah, meu Deus do céu, mais ou menos o primeiro Player Picks. Eu vou dar uma moral pro meu amigo Doom Frears aqui, que é o brabo. Doom Frears 8-2 aqui, vamos pra cima dos caras. Vamos ver qual que a gente consegue aqui no segundo jogador. Olha só, lá vem, lá vem e Esports dá aquela salvada pros caras. Vem o Batshuay. Acho que vai ser ele mesmo, né? Batshuay 82 é ele mesmo. Vamos ver quem vem ali. Batshuay de novo, Denier. Olha só, mano, esses pacotinhos estão de brincadeira, hein? Pediu pra pegar o Denier 82. Vamos lá, então, abrir aqui os pacotinhos. O Patrick fez 28 barra 2. Mano, 28 barra 2 é muita coisa, cara. É difícil. Tem que tá focado, ó. Vamos lá, mega pacotinho. Vamos ver se a gente consegue já tirar aquele brabão da massa aqui, mano, no walkout. No walkoutzinho, walkoutzinho. Olha só, vamos ver. Não veio o walkout no primeiro pack. Vamos ver quem aparece ali. É o grande Pablo Sarab. É ponta direita ainda, né, mano? Pra ferrar o candango, mano, ainda vem de ponta direita. Tinha que ser meia. Pack de 100 mil. Vamos ver aqui o pack de 100 mil do Patrickão da Massa. Vai, dá três tapinhas. Faz o far do walkout. Espera, chama que ele vem. Chama que ele vem. Não vem o walkout porcaria nenhuma. Então, a gente tem que torcer. Vem da Bélgica. É atacante. Quem que é? Menino Lukaku, mano. É o bruto Lukaku, velho. Ele é brabo demais, o Lukaku. 85 de overall. Cara, mostrando, cara, que ele joga praticamente igual a Adriano Imperador. Olha a polêmica aí pra vocês, hein? Comenta aí embaixo. Pacote jumbo de jogadores. Vamos lá. Vamos lá, Dricão da Massa. Eu estou aqui, cara. Aflito gravando esse vídeo. Porque, mano, eu tô com o olho no peixe. Eu tô no gato. Porque o Playstation 5 tá em falta. Eu tô tentando comprar ele aqui, cara. Olhando toda hora no site. Vamos lá pra cima. O West Ham vai ter vídeo gameplay de FIFA 21. E eu tenho novidades que eu não posso falar pra vocês. Eu já vi algumas coisas do FIFA 21. Da nova geração. Ó. Tapa na cara. Vamos pra cima dos caras. Só que eu não posso falar ainda. Vamos lá, pacote ultimate. Vamos. É agora. Vamos. Vamos, rapaziada. Vem com o Dricão da Massa. Olha só. No videozinho. Não é um all-count. Não é um all-count. Quem que vem no bagulho pra nós? É o grande, o brabo. É o Aie. Aie. Aia. Acho que é assim que pronuncio o nome dele. Seleção na semana 81 de overall é triste, hein? Vamos ver quem que a IEI vai mandar no pacote ali, mano. Mais top de todos, hein? Vamos lá. Pacote prêmio Team of the Week. Vamos, Dricão. Vamos, Dricão. É agora que tem que vir. Não veio o all-count, mano. Eu não acredito nisso, velho. Mano. Cara, velho. Não veio o all-count. Eu já vim de longe. Esse que dá ruim quando a gente sabe onde vem o all-count. A gente já perde as esperanças logo. Não abrindo a porta, velho. Com o FAO 82, ele... Ô, mano. Conta 28 barra 2. Respeita a nós, Odonier. Ô, tá de brincadeira, velho. Tá de brincadeira. Olha só esses caras aí, mano. Mano. Podia ter condado de jogadores melhores. Vai. Cantezinho tem aí. Os caras falaram. Vamos lá, Dounier. É agora, ó. Três tapinhas. Dá três tapas no bandeiro. E espera firme que ele venha, ó. Cala, velho. Espera que ele venha. Mano do céu, velho. Não tô acreditando, velho. De verdade mesmo. De verdade mesmo. Vocês estão de brincadeira, Codricão. Com o FAO, velho. 82. Tô pistola mesmo. Tô pistola mesmo. Tô pistola. Ó, mano. Mano. Inadmissível, velho. 28 barra 2. Mano, os caras me mandaram uma carta ao Alcáut, velho. Tá de brincadeira comigo, pô. Tá de brincadeira comigo, pô. Tá maluco? Cega o Patrick. Dá uma moral pra ele. Quer fazer um conto de qualidade. Quer pegar aí 28 barra 2, 30 barra 0. Quer ficar no Elite, Top 100. Quer aprender com os melhores. Então faça Elite no FIFA aí no link da descrição. Não foi dessa vez que a gente tirou aqui a mitada. Mas vou resolver. Eu vou resolver esse problema, mano. Vou resolver. Conta comigo. Vamos lá. Próxima continha. Vamos lá, rapaziada. Já estou na conta do Edson também. Bravo Elite 1 no bagulho. Aqui é só os brabo que aparece aqui, mano. Vamos ver aqui já de cara qual o primeiro player. Fique segue o Edson aí. Dá uma moral pra ele. Vou deixar aí na descrição também, mano. Se você quiser fazer o Elite no FIFA, o link também tá na descrição. Vamos lá, então, rapaziada. Pediu pra pegar ali o Doomfries. Vamos pegar aqui o Doomfries 82. Mais um jogador aqui. Quem será que vem no bagulho, no barato, ó. Olha só. Mário Rui, camarada. Mário Rui, vamos lá. Mais um aqui, 82 de overall. Mais um. Quem será que vem? Vamos, Daniel. E aí, dá aquela força pra nós. Alex Teixeira. Alex Teixeira 82. Então, esse foi aqui os pacotes aqui, mano. Do bagulho. Não foi tão ruim. Não foi tão ruim. Não fiz. É bom, Alex Teixeira também. Vamos lá, mega pacote aqui do Edson. Ele tá lá, mano. Tá aflito. Querendo um alcautezinho. Veio um andador no bagulho, mano. Eu tô pistola demais. Parece que não. Eu tô pistola, velho. Vamos ver ali se vem alguma coisa. Olha só. Cara. Caetinha é da liberta, né, mano? Vamos lá, pacote jumbo de jogadores raros. Vamos pra cima dos caras. Quem será que vem no barato? Olha só. É o primeiro alcaute, mano. Deus é bom demais. Vamos ver quem vem. É da França, meu Deus. Atacante. Olha o Mbappé aí. É o Mbappé. É o Griezmann. Griezmann 87. Eu pensei que ele ia me bater no bagulho. É o seu parça Griezmann. Parça de seleção francesa. Tá bom demais. É o primeiro alcaute de hoje, rapaziada. Primeiro alcaute. A gente tem que respeitar quanto tá valendo aqui o Griezmann. Ali os seus 35, 1040. Tá bom demais. Vamos mandar pro clube. Vamos guardar esses carinhas aqui na lista de transferência. Não vamos descartar nada. Pacote de 100k de novo. Vamos ver aqui. Pelo amor de Deus, Doni. Tem um alcaute só, mano. Pra dois praticamente quase top 100. Ó, dois alcautes, mano. Vamos parar de reclamar, Dricão. Que ela tá ouvindo a gente. É da Argentina. Atacante do City. Kunaguero. O brabo tem nome. Chama. Chama. Kunaguero 89 no bagulho. Tá bom demais, Dricão. Kunaguero ali no bagulho. Vamos ver quanto ele tá custando. Também ali seus 35, 40 mil. Mas tá bom, mano. Tá bom. Pelo menos abriu a portinha. Quem sabe aí, mano, nos packs mais tops. A gente consegue tirar ali um jogador que vale muito mais grana, né, mano. Aqui pro Edsonzão. Pacote ultimate. Três alcautes. É demais, rapaziada. Não vamos falar isso, Dricão. Vamos aguardar. Olha só. Três alcautes seguidos no bagulho. Pra quem reclamou tanto que não vinha um. Já mandaram três. Mas da Espanha é três de volante. É do Barça. Eu já sabia. Sérgio Busquets. 87. Cara, o Busquets continua aparecendo. Continua aparecendo. Aqui nos vídeos do Dricão. Quando a gente precisa de um alcaute, a Doniê manda só esses feras aí, né, mano. Vamos mandar aqui tudo pro clube. Mais um pacote ultimate. Depois ali temos dois pacotes com três em forma cada um. Vamos ver se a gente dá sorte grande. Olha só. Quatro alcautes seguidos. Quatro alcautes seguidos aí da Argentina. S.A. Olha o Dibala. 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 Doniê. Vamos, Doniê. É o Marrês. Uhul. Uhul. É assim que o Dricão comemora. 86, ponta direita. Marrês, o bagulho. Vamos ver quanto tá custando o Brabo. Porque o Brabo tem nome, né, rapaz? Marrês e chama, atende pelo nome de Marrês 86 de overall. Marrês, aí é, e Nagasawa. Nagasawa. Vamos ver ali quanto tá valendo o Marrêsão da massa. Já valeu, ó. Olha só. Olha só esse Marrês aqui. Tão passando moedas, Doniê. Passa o ban aí, ó. Passa o ban aí nesses caras, ó. Olha só aqui, ó. 160 mil. Tá valendo uns 150 mil coins ali. Praticamente o Marrêsão, hein, galera. 150 mil tá bom demais, hein. Vou colocar ele na lista de transferência aqui pro meu amigo vender depois. Top demais. O Edson já deve tá aqui sorrindo lá do outro lado. Vamos aqui pra mais um pacote prêmio Team of the Week. Eu ficaria feliz, mano. Se for pra vir ruim, que venha no mínimo uma rezão. Vamos ver. E aí não temos o quinho, o sexto ao caldo seguido. Tiramos cinco ao caldo seguidos. E mais uma vez o lateral que tá vindo pra todo mundo, mano. Cara, meu Deus do céu, velho. É como eu falei. É uma vontade de cagar pelado, meu irmão. Cara, 82 com falo, velho. Valeu demais, Edson, por ter emprestado sua conta, meu irmão. Tamo juntão. Segue o Edson aí. Quer fazer um coach brabo de qualidade pra tentar chegar no Elite 1 no top 100 ali, mano. Ou chegar no Elite. Ou você que tá no bronze, no prato, não consegue jogar. Chegar ali, pelo menos, no ouro 1. Cara, faz Elite no Fico. O link tá na descrição. Eu recomendo demais. E me segue também nas redes sociais. Arroba Trico Gamer. Tô fazendo desafios de futebol. Já tô com o Xbox Series X em mãos, em mãos. Vai sair vídeo no canal. Se já não tiver saído antes, eu vou falar com vocês aqui da performance desse console. Tô tentando comprar o Playstation 5. Tá aqui do lado da tela das caixas Bahia. Se eu conseguir, a gente vai também trazer o Playstation 5 pra vocês, tá bom? Tamo junto, rapaziada. Vou ficando por aqui. Forte abraço, Dudricão. E fui! E fui!